O Residencial Europa é bem bacana, primeiro porque você pode se organizar, pode mudar agora porque tem apartamento pronto pra morar ou então daqui a um ano você pode se planejar, né, de repente fazer aquele esqueminha todo, como é que eu vou pagar, porque tá facílimo e é muito bem localizado. Próximo, ao lado do Lar Center, o Center Norte tá ali bem pertinho, o Shopping D, hipermercados também tem o Carrefour, tem o Macro, excelentes escolas naquela região e um fácil acesso pelas marginais a 10 minutinhos do metrô Santana. Bem localizado, não é mesmo? E você tem como área de lazer o projeto prevê salão de jogos, salão para festas, sala para ginástica, playground, quadra, é bem legal. E você lá vai encontrar apartamentos de dois ou três dormitórios, prontinho, ou então entregando em 12 meses, viu só a facilidade? Agora, a facilidade mesmo você encontra no preço, porque a partir de 60 mil reais, 60 mil reais, é isso mesmo que você escutou, é o preço total financiado pela Caixa Econômica Federal e você sabe, a escritura no ato, garantias, todas aquelas que você precisa e já conhece e você pode estar usando o fundo de garantia. É só chegar e negociar. Quer mudar agora? Pode. Quer mudar daqui a um ano? Também pode. Renda máxima, 3.250 reais até três pessoas. Isso é importante, anota aí, renda máxima até três pessoas de 3.250 reais. Vá negociar com eles todos os dias às 9h às 19h, Avenida Guilherme, 1515, lá é Vila Guilherme, o telefone para você é 6909-3148. Incorporação e construção é Gold Farm, vendas é Itaplan Residencial Europa, viu só que moleza, espera você.